Além de sugerir uma audiência pública, o vereador Jefferson Forres apresentou proposta de lei que regulamenta o sistema de atendimento às crianças na educação básica do município. Na verdade, como a lei de diretriz básica da educação não determina, não obriga apenas a permanência quatro horas na escola para crianças acima de cinco anos, nós vamos apresentar um projeto aqui autorizando o prefeito que a criança tenha o direito de permanecer na creche após o período da educação fundamental que é a partir de cinco anos. E tenho certeza que é um projeto que vem de um certo momento importante para toda a nossa comunidade que está correndo esse risco de ficar sem creche nesse período. O Demar Becker parabenizou a organização da campanha Outubro Rosa, em especial o trabalho feito em sua cidade natal Vidal Ramos. Quero parabenizar os moradores pelo Outubro Rosa. Outubro Rosa, nesse final de semana, eles fizeram uma passeata. Como é bonito a gente ver a população da nossa cidade, onde a gente nasceu, também fazendo seus manifestos, fazendo suas caminhadas sobre Outubro Rosa. A gente sabe como é importante essa campanha Outubro Rosa. A gente sabe como é difícil uma mulher fazer sua mamografia, fazer seus exames, como é demorado. Então, essa campanha quer tirar o meu chapéu para a minha cidade, minha cidade de Vidal Ramos. Também quer tirar o chapéu para o prefeito, meu amigo tinha, da Cruz, o prefeito de Vidal Ramos. Com o intuito de chamar a atenção para os exames preventivos de câncer de próstata, este mês foi batizado de Novembro Azul. Esse foi um dos assuntos no pronunciamento do vereador Beto Tribés na tribuna. Me chamou a atenção, já que nós não temos no nosso município uma entidade à frente desta campanha. Mas, mesmo assim, o comércio local, os colaboradores, os proprietários, enfim, as administrações das empresas, também abraçaram a causa do Novembro Azul. Por exemplo, o cartório e o buque, que realmente me chamou a atenção, eu tive nesta manhã lá e todos os colaboradores, os atendentes, a administração, enfim, todos com camisetas, buscando chamar a atenção da necessidade, da conscientização do homem para fazer o exame. Mário Wildebrante defendeu a coleta consciente e a melhor destinação para o lixo. Em outro momento, o parlamentar comentou o prazo para o fim dos lixões no Brasil. Bom, primeiro que nós temos responsabilidade também na produção do nosso lixo. Temos que buscar alternativas para reduzir essa produção. Não é porque nós não temos mais lixão, é que nós vamos nos omitir e continuar produzindo lixo em quantidade excessiva. Segundo, nós também temos, e não podemos nos calar, a situação que nós vemos no Brasil, onde há mais de 3 mil cidades, segundo a matéria a qual apresentei, da TV Senado, que ainda possuem lixões, inclusive o Distrito Federal. Ou seja, de Brasília, junto à capital federal, ainda temos lixão, o que é inconcebível na minha visão como legislador e como cidadão, e que nós não podemos admitir que agora se prorrogue mais uma vez isso, pessoas catando lixo no meio daquela situação totalmente inapropriada, insalubre, tirando e acabando com as suas vidas, e nós não podemos ficar quietos, enquanto alguns municípios aí no Brasil querem prorrogar o prazo para continuar mantendo esses lixões desse modo totalmente inadequado.